Vem Tombense, bola pra área na marca do pênalti, desviu, agora foi! Gol! Do Tombense, Joseph número 3! Olha o Cleiton, invadiu a área, olhou pra trás, chegou para ir queimar pro gol, bateu pro gol! Gol! Do Tombense, Cleiton número 9! Lá vem o Cleiton, é só meter a bola no meio, segurou, cruzou, pintou o terceiro na cara do gol! Gol! Do Tombense! Guilherme Santos, número 20!